Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal do Oeste e também nas nossas outras redes sociais, Instagram, Jornal do Oeste Tudo Junto, no nosso Youtube Jornal do Oeste Tudo Junto com J, T e O maiúsculo e no nosso site jornaldoeste.com.br todos os nossos vídeos aqui do Facebook vão lá pro nosso site também no link vídeos, tá? Ah, e se você acompanha a gente pelo Instagram, tem o link na bio lá também que você pode acompanhar os vídeos, tá bom? Bom pessoal, segunda-feira, 3 de maio, começou o mês e estamos em Toledo com 26 graus como eu havia dito pra vocês, há uma previsão de tempo aí meio quentinha, abafada e com muito sol pros próximos dias, né? Na sexta-feira a gente tinha apresentado aí pra todos o plano dos próximos 15 dias e não havia previsão de chuva até o dia 14 de maio. Já nesse posicionamento de hoje, porque quando são muitos dias acontecem essas divergências aí, né? Os próximos 15 dias aí até o dia 14 de maio, no caso, como a gente tinha falado na sexta-feira, já há uma previsão de chuva no dia 12 de maio, então vamos ficar atento aí, vamos cuidar dessa previsão há uma necessidade muito grande de chuva, eu estive em Foz do Iguaçu esse fim de semana e o nosso rio tá muito baixo muito baixo mesmo. Fui ver a parte ali da construção da nova ponte, né? que já tá com mais de 50% dela construída, as sapatas já estão prontas e parece que ela será toda estaiada, então agora é só montar a parte superior e me impressionou a altura do rio, uma coisa muito triste. É só você ver as fotos e imagens aéreas das cataratas do Iguaçu a coisa feia que tá e a gente tem que lembrar de economizar água e de cuidar da nossa saúde porque nessas situações a umidade relativa do ar baixa demais e o nosso organismo precisa de mais líquido precisa de mais água e mais cuidados, tá bom? Pedro Claudines Ferreira, bom dia, saudades da minha querida Toledo em Paissandu, bom dia pra você Pedro, bom dia Paissandu Toledo é uma querida mesmo, uma cidade muito bonita, muito bem organizada é um prazer morar aqui, né? Bom pessoal, tá acontecendo então, gente, a vacinação hoje para cima de 60 anos, tá? Só que o que que tá acontecendo? Hoje, apenas até o meio-dia, primeira dose de 60 anos ou mais apenas até o meio-dia nos três pontos Certe da Vila Pioneira, Certe do Copagro e Ginásio de Esportes Uruzene, até o meio-dia a tarde do meio-dia às 4 horas da tarde, segunda dose para aqueles que na carteirinha está escrito 3 de maio, tá bom? Então, meio-dia às 16 horas para a segunda dose dos idosos e também dos profissionais da área de saúde é uma data diferenciada segundo as informações que a gente recebeu aqui agora há pouco vai acontecer hoje à tarde uma reunião da Secretaria de Saúde aqui de Toledo pra organizar as novas doses que nós vamos receber que o diretor da 20ª Regional de Saúde, o Alberi nos falou que já recebeu a informação que até quarta-feira Toledo deve receber mais doses vindas aí do governo federal que chegaram hoje de manhã no aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais região metropolitana de Curitiba Então, amanhã é previsto vacinação amanhã e quarta-feira aqui em Toledo vacinação para cidades do interior como foi feito na semana passada e nós divulgamos Assim que tiver esse cronograma a gente informa vocês aqui no Facebook do Jornal do Oeste no nosso Instagram e no fim de tarde com o editor com o Márcio Pimentel que ele vai também trazer aí pra vocês essa informação Bom, pessoal também há aí essa previsão essa boa notícia, né que o Paraná recebeu então agora há pouco 4.200... 4.000... desculpa 424.260 imunizantes sendo eles 32.760 da Pfizer que é uma empresa norte-americana está autorizada a vacinação no Brasil só que ela exige que essa vacina fique armazenada em menos 80 graus Celsius ou seja, é um freezer especial o Paraná conta com 7 freezers desses e a orientação do Ministério da Saúde é que sejam vacinadas apenas as populações das capitais que tem esse tipo de armazenamento então essas 32.760 doses serão vacinadas no momento na cidade de Curitiba aqui no estado do Paraná após, né o processo de andamento se eles verem a necessidade acredito eu de transferência desses freezers pra outras cidades né porque também conta aí com o transporte esse transporte tem que ser muito delicado a gente vai também trazendo as informações pra vocês 391.500 doses são da Covishield que é aquela da AstraZeneca, Oxford e da Fiocruz, tá ao todo são esses 424.600 imunizantes e a gente vai trazer pra vocês as informações de quantos serão a partir de quarta-feira qual que vai ser os locais e como que vão proceder porque provavelmente a partir de quinta quando abrir novas doses de vacinação né porque a gente recebe na quarta e organiza tudo a partir de quinta-feira provavelmente seguirá a campanha né o plano nacional de vacinação e irão então para as comorbidades para as pessoas que tem algum tipo de comorbidade constado lá no plano nacional de vacinação essas informações bem certinho a gente traz quarta-feira pra vocês aqui no tem de tudo pra ver se você se engloba e o que que você precisa pra provar que você tem essa comorbidade tá bom um bom dia pro Edson Ferreira pra Lisete Guti a Mari Chaves é pra que todos né que Deus proteja todos nós é a Eli Bavaresco da La Corte um bom dia também pra você cheio de girassóis e de flores isso anima qualquer manhã gente é muito bom conversar com vocês todas as manhãs por aqui bom pessoal é na semana passada o a Secretaria Municipal de Assistência Social divulgou a questão da distribuição das cestas básicas das famílias que estão em vulnerabilidade social e tudo mais né o critério do acesso pro programa Renda Cidadã que trata aí dessas famílias que estão em extrema pobreza elas tem que estar integradas no cadastro único dos programas sociais que é o famoso CAD único tá e não podem estar beneficiadas pelo programa Bolsa Família é importante saber disso é essa necessidade de apoio para a população foi então aí detectada segundo a própria Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família e também pela necessidade de aumentar o auxílio da alimentação porque tá havendo uma procura maior então vai até um centro de referência de assistência social que é o famoso CRAS e verifica lá se você tem direito a receber segundo post divulgado pela Secretaria quem irá poder receber as famílias beneficiárias já constam no cadastro único e devem aguardar o contato telefônico da Secretaria de Assistência Social de Toledo para o agendamento do atendimento como será o pagamento o pagamento será efetuado através da conta bancária da pessoa identificada como responsável familiar no cadastro único tá então fique atento a isso se você conhece alguém ou se você está nesta situação aguarde então a ligação do pessoal do CRAS para fazer o agendamento tá bom a Universidade Estadual do Paraná vai ser a primeira universidade a realizar vestibular presencial aqui no estado universidade estadual no caso para realizar etapas de vestibular presencial tá serão em 13 cidades que vai acontecer são 9.946 inscritos que estão concorrendo a 1.415 vagas em 39 cursos será no domingo que farão as questões de conhecimento farão a prova de conhecimento geral e também de redação nesta segunda segunda-feira são questões mais nessa segunda opção são questões mais específicas bom pessoal isso é bom o estado está começando a se movimentar e as pessoas que estão aguardando por esse vestibular já não aconteceu vestibular em nenhuma estadual em nenhuma federal aqui no estado do Paraná então a gente fica até contente que está acontecendo para quem for fazer o vestibular da UEPG lembrar a máscara a álcool e verificar certinho quais são aí os documentos necessários para comparecer para fazer a sua prova tá bom bom pessoal no nosso fim de semana nós tivemos como destaque dá uma conferida lá no jornal impresso se você ainda não é assinante 354-5465 segundo algumas eu estou agora sem essa informação do local de estudo mas segundo esse estudo realizado no Brasil e em vários lugares do mundo o jornal impresso ainda é o que traz mais credibilidade aos leitores então se você ainda não tem a tua assinatura para ter informação no tempo certo da forma certa sem fake news 354-5465 bom o nosso jornal impresso desse fim de semana trouxe um especial a respeito do maio amarelo respeito e responsabilidade são temas deste mês né a gente vai trazer um pouquinho dessa reportagem hoje na hora do almoço no site do jornal do oeste mas para você conferir ela inteira tem que ter assinatura tá bom também a gente traz informações a respeito do projeto da Pratidona Duzi e também do Cisco Par que aconteceu na sexta-feira e a nossa repórter Jana Evieira acompanhou tudo de pertinho tá lá as informações para vocês tá bom mais informações mais notícias jornaldoeste.com.br a gente traz tudo para manter você muito bem informado tá bom no nosso instagram arroba jornaldoeste também tem lá um link que vai para um para um para um cardápio digamos assim que você pode escolher se você quer ir direto para a editoria de Toledo se você quer ir direto para a editoria do estado ou se você quer ir para geral se você quer ir para a região conforme o que você tem vontade de ler aí você clica direto se você quer dar uma passeada no nosso site também tem lá o clique direto para você e dar essa passeada e ficar sabendo de tudo nós temos no nosso site do jornal do oeste que estava circulando aí no fim de semana mas ainda está lá em destaque uma entrevista muito interessante com o Mário Sérgio Cortella e abre aspas aqui não seremos idênticos nem seramos inéditos esta é o assunto aí da entrevista e da conversa com o Mário Sérgio Cortella que o site do Jornal do Oeste traz lá para você tá bom? pessoal um beijo a todo mundo fiquem bem fiquem com Deus e atentos aqui nas nossas redes sociais que a gente vai trazendo informações a respeito da vacinação para você tá bom? fiquem bem e até mais tchau tchau